Jorge Centro Praça Na cavalaria E eu estou feliz Porque eu também sou Da sua companhia Jorge Centro Praça Na cavalaria E eu estou feliz Porque eu também sou Da sua companhia E eu estou vestida Com as roupas E as armas de Jorge Para que meus inimigos Tenham pés E não me alcancem Para que meus inimigos Tenham mãos E não me toquem Para que meus inimigos Tenham olhos E não me vejam E nem mesmo um pensamento Eles possam ter Para me fazerem mal Porque eu estou vestida Eu estou vestida com as roupas E as armas de Jorge Jorge L. Capadócia Salve Jorge Salve Jorge Salve Jorge Salve Portugal Salve Jorge Salve Brasil Salve Jorge Eu estou vestida com as roupas E as armas de Jorge Para que meus inimigos Tenham pés E não me alcancem Tenham mãos Tenham mãos E não me toquem Tenham olhos E não me vejam E nem em pensamento Eles possam nos fazer mal Armas de fogo O meu corpo Não alcançarão Facas e espadas Se quebrem, se quebrem Sem o meu corpo Tocar Cortas e correntes Arrebentem Sem o meu corpo Amarrar Porque eu Eu estou vestida Com as roupas E as armas de Jorge Jorge L. Capadócia Salve Jorge Salve Salve Jorge Salve Jorge Salve Jorge Salve Jorge Ok? Salve Jorge Salve, Jorge!